Fala, pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez. E olha só, hoje para fazer três questões de matemática básica que apareceram em concursos públicos. Então, se você está pesquisando por questões de concursos públicos, questões de matemática básica, você está no vídeo certo, beleza? E, por coincidência, as três questões que eu vou resolver aqui são da Banca Vunesp, tá? Então, são questões de matemática da Banca Vunesp, de concursos promovidos pela Banca Vunesp. Ah, Reinaldo, mas eu não vou fazer Banca Vunesp, eu vou fazer FGV, vou fazer CPCOM, não importa. Isso daqui é matemática básica, ela é comum a todos os editais. Você também está no vídeo certo, valeu? Vamos lá, vamos começar essa primeira questão aqui da Vunesp, né? Questão de matemática básica. Diz o seguinte, ó, os parafusos dos pedidos A e B, de quantidades iguais, isso daqui é importante, ó, de quantidades iguais, foram totalmente distribuídos em pacotes. A razão entre o número de parafusos colocados em cada pacote do pedido A e em cada pacote do pedido B é de dois terços, tá? Então, a razão, né, o que eu vou botar no pacote A e o que eu vou botar no pacote B, dois terços aí é a razão. Sabemos que cada pacote do pedido A foram colocados 48 parafusos, sendo necessários 30 pacotes, conclui-se que, para o pedido B, o número de pacotes necessários foi igual a... Galera, olha só, a questão da Vunesp é bem maçante, né? Então, tem um texto aí um pouquinho grande. Vamos pensar aqui no seguinte, olha só. Primeira informação bacana, os parafusos dos pedidos A e B de quantidades iguais, tá? Então, são quantidades iguais. Vou falar o seguinte, ó, quantidade de parafusos A, eu já sei que são 48 em 30 pacotes, ou seja, 48 por pacote, né, só que foram 30 pacotes. Então, a quantidade A, eu já consigo fazer uma multiplicação aqui e saber quantos são os parafusos. Se eu sei quantos são os parafusos do tipo A, obviamente, eu sei quantos são os parafusos do tipo B, uma vez que as quantidades são iguais, tá legal? Então, olha só, tipo A. Vou colocar aqui, ó, tipo... Opa, tipo A. Eu vou fazer o quê? 48 vezes 30. Eu vou ver quanto que dá aqui. Vamos ver aqui, ó, 48 vezes 30. Eu vou fazer 48 vezes 3, depois eu coloco o zerinho lá que eu tirei do 30, tá? Então, 3 vezes 8, vai dar 24, vão 2. 3 vezes 4, 12, com 2 que foi 14, mais um zerinho. Então, são 1.440 parafusos do tipo A. Logo, do tipo B, são quantos parafusos? Ora, se a quantidade tem que ser igual, então eu tenho 1.440, tá legal? O que o programa está pedindo não é isso ainda, né? Olha só. Conclui isso aqui. Para o pedido B, o número de pacotes necessários foi igual a... Bom, então, para saber o número de pacotes necessários, eu tenho que saber quantos parafusos do tipo B tem em um pacote. E aí, eu vou usar essa relação aqui, ó. Questãozinha chatinha de fazer, tá? Bora lá. Olha só. A razão entre o número de parafusos colocados em cada pacote do pedido A e em cada pacote do pedido B é 2 terços. Aí, logo aqui, ele diz que o número de parafusos do tipo A é 48. Então, aqui, ó. Ficaria A sobre B. A razão está ali no texto, tá? É igual a 2 terços. Legal? 2 terços. Só que o A, eu já sei que são 48. Então, eu tenho 48 sobre B é igual a 2 terços. Aí, eu resolvo essa proporção aqui. Como que eu posso resolver essa proporção? Olha aqui, ó. Já posso simplificar aqui o 48 com 2. Ah, Reinaldo, numa proporção eu posso simplificar? Pode desde que seja na mesma direção aqui, ó. Na horizontal e ou na vertical. Tá legal? Então, aqui no horizontal, 48 e o 2 são divisíveis por quem? Pelo próprio 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. 48 dividido por 2 vai dar 24. E agora, sim, eu multiplico cruzado. B vezes 1 lá em cima, né? Em uma proporção, a gente vai multiplicar em x, né? Multiplicar cruzado. Então, B vezes 1 vai dar B. Enquanto 24 vezes 3 vai dar 72. Tá legal? 72. O que quer dizer 72 aqui? É o número de parafusos por pacote do tipo B. Bom, eu tenho um total de 1.440 parafusos. E em cada pacote vai ter 72. Quantos pacotes eu vou ter? Olha, o número de pacotes... Deixa eu colocar aqui, ó, para não confundir a gente. O número de pacotes vai ser, então, 1.440, que é o total, dividido pela quantidade de parafusos em um pacote. Quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou encontrar o número de pacotes, tá? Esse número de pacotes aqui, do tipo B, vai ser igual a... Vamos lá para o nosso rascunho de novo, ó. 1.440 dividido por 72. 1 eu não consigo dividir. 14 eu não consigo dividir, mas o 144 eu consigo. E o 144 dividido por 72, na verdade, é o dobro, né? Então, vai dar 2 aqui, ó. 2 vezes 72 vai dar 144. Para 144 não falta nada. Ainda tem aquele zerinho lá, a gente baixa ele. 0 dividido por qualquer número vai dar 0. 0 vezes 72, 0. Para 0 não falta nada. Então, são 20 pacotes. Sendo 20 pacotes, eu tenho aqui a letra B de bola, né? Primeira questão é de matemática básica. Primeira questão da Banca Unesp concluída com sucesso, beleza? Achei um pouquinho rebuscada, um pouquinho cansativa, mas assim, é treinando isso daí que você vai ver que você vai conseguir chegar longe em qualquer tipo de banca, principalmente na Banca Unesp. Mas, se você for fazer um concurso onde a Banca Unesp é promotora, eu tenho um PDF com mais de 500 questões de matemática de concursos anteriores promovidos pela Unesp, tá? Então, PDF com mais de 500 questões, todas elas divididas por assunto. Questões de progressão aritmética, questões de probabilidade, questões de análise combinatória. Tudo isso dividido ali em pacotinhos. Se você tiver interesse, tá? Tá aqui embaixo o link no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Legal? Um PDF, tá? Em PDF, tá? Todas essas questões aí, elas têm o meu... A minha resolução, tá legal? A resolução por escrito lá que você vai entender. Esse PDF é só você imprimir, tá bem bacana. Voltando pra cá, olha só. Mais um aqui da Unesp. No fechamento do ano passado, a carteira de pedidos firmes da Embraer totalizava 17 bilhões de dólares, né? Lembrando lá. 17 bilhões de dólares. Equivalentes a 86,7 bilhões de reais. Aqui tá em reais, aqui tá em dólar, tá? Pelo câmbio de ontem. Desse modo, é correto afirmar que na conversão de moedas mencionadas na informação, cada dólar foi cotado a... Bom, o que a gente faz? A gente pega ali a quantidade de dólar, que são 17 bilhões, multiplica por uma quantidade, pelo preço de um dólar, tá legal? Isso daí vai dar o quê? Vai dar 86,7 bilhões de reais. 86,7. Aqui, olha só. Eu falei pra multiplicar pela quantidade de um dólar. Não. Eu vou transformar isso daqui em reais, né? Então, eu tô multiplicando aqui pela quantidade de... Fazendo a conversão, né? Um dólar corresponde a quantos reais? Então, isso daqui é quantos reais corresponde a um dólar. É isso que a gente quer saber. Tá legal? Então, o X vai ser igual a quanto? 86,7 dividido por 17. Tem que fazer somente essa divisão aí, por isso que a Vunesp queria que eu fizesse. Essa divisão aqui. E o que confunde muitos candidatos aqui, ó, é essa vírgula, né? Dividir com vírgula é muito ruim. Eu tenho muito isso daí. Eu falo muito isso daqui lá no meu curso, que é o método aí da matemática, tá? Então, olha só. Vou pegar aqui. O que eu vou fazer? Vou tirar vírgula. Ah, eu não gosto de dividir com vírgula. Sem problema. Tira ela. E como é que eu tiro ela? Andando uma casa pra direita. Quando eu ando uma casa pra direita, é a mesma coisa que eu falar, que eu tô multiplicando isso daqui por 10. Então, eu multipliquei por 10, vai dar 867. Só que se eu fiz em cima, eu tenho que fazer embaixo também. Multiplicar por 10 aqui embaixo. 17 vezes 10, 170. Fica um pouquinho melhor a gente dividir assim. Vamos lá pro rascunho ainda assim, ó. 867 dividido por 170. Pessoal, isso daqui, ó, eu vou até ser induzido por aqui, ó. Ou vai dar 4 ou vai dar 5. Tá legal? Então, eu vou botar aqui que vai dar 5. E 5 vezes 170, pode confiar em mim, vai dar 850. 850. Pra chegar até aqui, faltam 17. Tranquilo? Então, aqui, 17. Eu não consigo mais dividir por 170. Acrescento um zero aqui. E uma vírgula lá. 170 dividido por 170 dá 1. 1 vezes 170. 170 para 170 não falta nada. Tá? Então, dá 5,1. Como eu tô falando aí de dinheiro, eu posso acrescentar um zerinho ali depois que eu não tenho prejuízo nenhum. Então, é 5 reais e 10 centavos. 5 reais e 10 centavos, eu tenho a letra D de dado como gabarito. Belezinha? Então, é isso, ó. 17 bilhões de dólares. Eu multiplico por quanto tá valendo 1 dólar aqui. E vou ter a quantidade em reais. Legal? Então, tá aqui, ó. 5,10, tá? Quiser também aprender isso daí? Método Rei da Matemática, tá? Meu curso completo aí de Matemática e Raciocínio Lógico voltado para concursos públicos. É diferente do PDF que eu falei, tá? PDF são mais de 500 questões de Matemática, todas elas resolvidas de passo a passo. Já o curso é um curso em videoaulas. Terceira e última questão da Banca Vunesp diz assim, ó. As medidas em metros de comprimento e largura de um terreno retangular são iguais a x e 3 quartos de x, tá? Aqui, galera. Deveria vir assim, ó. 3x sobre 4, tá? A digitação ficou... Tá um pouquinho equivocada aqui. Mas é x e 3 quartos de x, respectivamente. Respectivamente significa dizer que comprimento tá na frente, ou seja, é o x e a largura é o 3 quartos de x. Sendo esse terreno tem... Sendo esse terreno tem 112 metros de perímetro, a medida de sua largura é... Bom, então eu quero saber a medida da largura. E a medida da largura nada mais é do que 3x sobre 4. Logo, eu descubro o valor do x e substituo aqui. Beleza? Vamos fazer o seguinte, ó. Ele tá dizendo que o perímetro é isso. Só que esse terreno, ele é retangular. Se ele é retangular, ele tem... Aqui, ó. Retangular. Opa. Aqui é x, aqui é 3x sobre 4. Tá? Deixa eu só desligar aqui o telefone. Estão me ligando toda hora. Pronto, desliguei e voltei pra aulinha aqui, ó. Tá? Então, olha só. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Se aqui é x, aqui também é x. Se aqui é 3 quartos de x, aqui em cima também. Não vou escrever pra não ficar muito embolado, tá? Então, somando tudo isso, ó. x mais x, eu tenho 2x. Mais... Agora aqui, ó. 3x sobre 4. Mais 3x sobre 4. Dá um total de 6x sobre 4. Isso aqui é o perímetro. Ele já tá informando pra gente que é igual a 112. Como é que eu resolvo isso daqui, ó? Tirando o MMC de tudo isso, né? Vou completar com 1. Completo com 1. O MMC é o próprio 4, né? Porque só tem ele aqui como denominador. 4 dividido por 1 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido por 1 dá 4. Jogo tudo lá pra cima, multiplicando, ó. 4 vezes 2x vai dar um total de 8x. mais 1 vezes 6x vai dar 6x. É igual a 4 vezes 112. Vai dar 228. Não, 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 não. 448. Perdão. Deixa eu apagar aqui. Rapidinho. Não pode dar esse mole, não, hein? Principalmente na hora da prova. Vamos lá. Voltando pra cá. Beleza. Canetinha azul. Aqui, ó. 4 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, é 448, tá? Desculpa aí. 8 mais 6 vai dar 14. Então, eu tenho 14x é igual a 448. Logo, x é igual a 448 dividido por 14. Bora ver como tudo dá isso, ó. De novo lá no nosso rascunho. 448 dividido por 14. Aqui, ó. 44 dá pra dividir por 14. Será que vai dar 3 isso daqui? Vamos ver aqui se dá 3, ó. 14 vezes 3. Vamos ver como tudo dá. 3 vezes 4 vai dar 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Beleza. Então, isso daqui vai dar 3. Só que dá 3, 42. Aqui vai sobrar 2. Baixa aquele 8 lá. E agora, eu tenho 28 dividido por 14 dá 2. Tá aqui, ó. Resto 0. Beleza. Então, x é igual a 32. Cuidado pra você não vir na fome, na seca e marcar aqui esse 32. Por quê? Aqui, ó. Respectivamente. Respectivamente, eu quero saber. Comprimento, ele vai dar 32. Só que o que o problema tá pedindo é a largura. Se a largura é 3 vezes 32 sobre 4. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. A largura. 3x, né? Então, 3 vezes 32. Tudo isso daí dividido por 4. Posso fazer essa divisão aqui logo, ó. 32 dividido por 4 vai dar 8. E 3 vezes 8 vai dar 24. Agora sim, a gente chegou no nosso gabarito. O gabarito letra A. Beleza? Então, terceira questão aí de matemática. A banca vonesco. Concluído com sucesso. Se você curtiu esse vídeo aí, se inscreve aqui no canal pra você ter com muito mais frequência aí na tua timeline aí do YouTube. E também, se puder, deixa um likezinho aí. Os recados já foram dados, né? PDF com mais de 500 questões de matemática. Todas elas separadas passo a passo, resolvidas passo a passo, né? Tá aqui embaixo. E o curso também completo lá, o Método Rei da Matemática. Curso completo de matemática e raciocínio lógico voltado pra concursos públicos, beleza? Espero muito que você tenha gostado. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirato.